Ô Pônei, essa música é especialmente pra você, meu camarada. Não, 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 não. Essa é só uma homenagem. É uma música que a gente colocou no repertório pensando em você. Acabei de cantar a música pensando em você, pai. Não vem com essa, não. Minha prima amareceu um namorado, o nome que virá lá de Espiralcone. Eu chamo a ti com os dois, eu chamo a ti com amor, eu chamo a ti com os dois. Eu chamo a ti com os dois, eu chamo a ti com os dois. Eu chamo a ti com os dois, eu chamo a ti com os dois, eu chamo a ti com os dois. Eu chamo a ti com os dois, eu chamo a ti com os dois. Eu chamo a ti com os dois, eu chamo a ti com os dois. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.